A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, Ana, e no ano passado o comércio bilateral chegou a 150 bilhões de dólares. E nessa dinâmica, a Comissão Sino-Brasileira de Cooperação, que foi criada em 2004, teve um papel fundamental. E foi justamente para preparar a próxima reunião da Cosban, marcada para o ano que vem, que representantes dos dois países tiveram o encontro nesta quinta-feira aqui no Itamaraty. A Cosban se reúne a cada seis meses e o encontro desta quinta-feira avaliou as relações políticas e comerciais entre Brasil e China em vigor desde 2022, para identificar futuros negócios e investimentos entre os dois países. Vamos preparar a pauta para a reunião da Cosban, que deverá ocorrer o ano que vem. Então, cada ministério levantar na sua área quais os temas na relação sino-brasileira. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. O Brasil é o país que recebe mais investimentos chineses na América Latina, mas as relações vão muito além do comércio. Quando o assunto é meio ambiente, o Brasil quer somar a experiência chinesa na recuperação florestal. Ela tinha uma cobertura florestal de apenas 8% em menos de 40 anos, ou cerca de 40 anos. Eles subiram essa cobertura florestal para cerca de 28% e têm o compromisso de fazer uma restauração de floresta de mais de 70 milhões de hectares. Também pretende ampliar a cooperação entre as universidades chinesas e brasileiras. São 120 universidades chinesas que oferecem curso de português naquele país. E a ideia é que esses alunos possam fazer estágio de até dois semestres aqui em universidades brasileiras. E se os asiáticos adoram viajar, por que não criar uma estratégia que atrai os turistas chineses para cá, transformando a realidade de hoje, onde apenas 0,1% deles tem o Brasil como destino. Nós temos inúmeros atrativos que já possuem infraestrutura, que já têm segurança, que já têm pessoas qualificadas para receber o turismo, o turista internacional e o turista chinês será muito bem-vindo. O fluxo comercial entre os dois países está em crescimento constante. Mas o agronegócio brasileiro quer ainda mais e já tem alguns alvos na mira. A habilitação de quatro novas plantas frigoríficas e o levantamento da suspensão de outras duas, que estavam suspensas há pelo menos três anos, voltaram às exportações. Temos em negociações avançadas a liberação de grãos, sorgos e gegilim, já está bastante avançada, inclusive em pontos de assinatura da liberação. Em fase final, a liberação para a exportação do Brasil para a China de uva fresca. Já o Ministério dos Transportes, que este ano vai tocar as obras do PAC com a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura, prepara um cardápio diversificado e vantajoso, que atrai a parcerias chinesas para o projeto de ampliação da capacidade brasileira. Esses projetos, eles são todos elegíveis para receber investimentos chineses, tecnologia chinesa, equipamentos chineses. São boas as perspectivas para as relações aí entre Brasil e China. Obrigado. Obrigado.